Para entender o cultivo e conhecer melhor a jaqueira, nós acompanhamos o engenheiro agrônomo Antonino Campos até uma área com algumas delas aqui na capital. Estamos na zona norte de Aracaju, onde o sol é mais argiloso, condição ideal para a jaqueira se desenvolver. Essa aqui, por exemplo, tem pelo menos 50 anos. A árvore leva 5 anos para dar frutos e pode ser plantada pela germinação da semente ou através de galhos da planta. Ou pode ser também reproduzida agamicamente, ou seja, assexuadamente, através de sistemas de enxertia do tipo mergulhia, que é uma prática usada muito nessa família botânica, que é morácia. A árvore é de fácil manejo e cresce sem muitas interferências de pragas ou fungos. O mais comum afeta os frutos, mas não põe a perder toda a fruteira. É o coletotricum gleosporioide, que causa essa mumificação precoce no fruto. Está vendo aqui, por exemplo, um fruto mumificado. Quando esse fruto, ele empretece e cai, que é chamado mumificado, é sinal de que o fungo, o coletotricum, atacou esse fruto, atacou a árvore, no caso. No caso, seria o quê? Um controle, se fosse o caso de exploração econômica, um controle através de fungicidas. Você pode usar, por exemplo, o pincelamento com calda sulfocálcica ou calda bordalesa no tronco, que também pode ajudar. A árvore é um controle, se fosse o caso de arvore, no caso de arvore, no caso de arvore.